Foi uma conversa positiva, conversamos também sobre a reforma do ICMS, que está bastante madura, e a necessidade dos dois fundos, o Fundo de Desenvolvimento e o Fundo de Compensação, porque a medida que reduz as alíquotas interestaduais de 12,7 para 7,4, é uma transferência de origem para o destino, para o consumo. Então, alguns estados ganham, ótimo, e os que perdem a necessidade do Fundo de Compensação. Então, é importante que seja constitucionalizado, para que haja segurança, previsibilidade e planejamento. Então, é importante isso, quer dizer, é um pré-requisito da reforma do ICMS, isso já estava até acordado no ano passado, a existência de ambos os fundos. Legenda Adriana Zanotto